E pelo terceiro mês consecutivo este ano, o Brasil registrou crescimento no número de postos de trabalho com carteira assinada. O Brasil criou 136.189 empregos formais em março deste ano. É o terceiro mês seguido de saldo positivo. No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a março, o número de postos de trabalho com carteira assinada registrou crescimento de mais de 615 mil. No mês passado, o saldo positivo no nível de emprego atingiu 4 dos 5 grandes setores de atividades econômicas. O destaque foi para o de serviços. Apenas o de agricultura apresentou saldo negativo. 4 das 5 regiões do país registraram crescimento na geração de emprego em março, sudeste, sul, centro-oeste e norte. E o salário médio de admissão no país foi de R$ 1.872,07. Avaliando a recuperação do Brasil, podemos afirmar que é ampla e alcança 23 dos 27 estados. Isso só é possível, ou só foi possível, ou está sendo possível pela política de desburocratização e incentivos dados pelo governo. Depois de dois anos sem trabalho com carteira assinada, Carla foi contratada no mês passado para trabalhar como auxiliar administrativa em um restaurante recém-inaugurado em Brasília. Ela está feliz e otimista com a nova oportunidade. Aqui eu trabalho com a minha carteira assinada, tenho todos os direitos e eu estou gostando, assim, né, pelo menos eu estou fichada. Porque o ruim de você fazer bico é porque você não tem segurança. Se você adoeceu, você não recebe. Então isso é muito arriscado. Então...